Oi, turma! Não tem jeito. O negócio vem, aparece e simplesmente não desaparece. Eu vou passar em cada comentário pra poder tirar as dúvidas. Então, não deixem de colocar as dúvidas de vocês pra que eu possa ajudar, tá? É o único jeito, gente. Olha, eu vou dizer, é sempre assim. Vou fazer com vocês, olha, aos 50 anos, querer vir pra internet, a coisa complica, gente. Eu sou uma anta na internet. E isso daqui, pra mim, é um bicho de sete cabeças. Mas eu entendo de biscoito, então eu vou ensinar vocês a fazer biscoito, tá bom? Que é isso que eu quero que vocês aprendam e façam. Bora lá! Vamos lá! Se eu virar assim, é isso? Não, mas ele não deixa eu virar. Eu teria que sair e entrar com ele de pé? É isso? Ai, gente, saio de novo e entro de novo? Vocês vão querer isso? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, olha que coisinha mais fofucha. Gente, isso daqui, pra presentear, não tem quem não goste de receber algo assim. Vocês ponham numa caixinha, vocês façam um... Até no saquinho, depois eu vou mostrar pra vocês os saquinhos que geralmente eu trabalho, eles saem que é uma maravilha. Isso aqui vai ficar lindinho pra presente. Muito lindinho, tá? Eu sou suspeita. Eu sou suspeita porque eu acho meus filhos lindos, eu acho meus biscoitos lindos, que nem meus filhos. Tudo pra mim é lindo. Mas isso é... Eu amo criar e amo ver as minhas criações. Essa é a verdade. Apaixonada por isso. Olha, gente. Ai, que bonitinho. Ai, que pena que eu não vou ver. Ai, que bonitinho. Gente, mas esse apoiador tem que valer de alguma coisa, né? Eu vou falar pra vocês, façam porque vale a pena. Eu não tô conseguindo tirar ele daqui, mas deve ser pra me lembrar disso. Pra que vocês façam de fato. Ai, que bonitinhos. Aqui, ó, gente, tem aquelas texturinhas, sabe? Deixa eu pôr aqui pra vocês, ó. Agora vocês sabem. Ó, sempre tomem muito cuidado. Aqui, ó. Eu coloquei pó demais. Então, o que que aconteceu? Ele passou através do extensio. Eu faço os meus extensios, por quê? Porque eu gosto deles assim mesmo, pequenos. Eu não gosto daqueles extensios que tem, que são enormes. Eu gosto deles pequenininhos. Mas, é... A gente precisa tomar esse cuidadozinho de não deixar passar. Eu vou pôr na forma e vou mostrar pra vocês, tá? Gente, o plastiquinho serve para isso aqui também. Vira o biscoito na mão e vira na forma. Vira o biscoito na mão e vira na forma, tá? Na mão e na forma. Sempre. Não tentem levantar o biscoito sem o plastiquinho. Porque aí, vocês danificam o biscoito de vocês, tá? Mão e forma. E de preferência, ó. Se a mão de vocês melecar, vocês lavem a mão. Porque senão vocês vão borrar os próximos biscoitos, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu peguei o meu biscoito com a mão suja. Olha o que eu fiz nele. Tá vendo? Não façam o que eu fiz. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Olha que bonitinho, gente. Olha só. Que paixão que fica isso. Não é lindinho demais? É um super presente, né? Você leva pra assar dessa forma. Com a massa branca, a gente faz com chocolate ou a canela. Ou mesmo o pó. Vocês também podem trabalhar com o pó, tá? Pode colorir. Vocês pegam o pozinho, o corante em pó, tá? E vocês podem fazer com o próprio corante em pó. Então, dá pra vocês criarem aí coisas pra caramba. Imagina festas infantis. Tema das princesas. Vocês não precisam se matar pra fazer biscoitos decorados. Vocês fazem uma decoração com o estêncil de princesa e conseguem um resultado que também fica muito bonito. Que também fica legal. Então, isso é... Não. O pozinho... É melhor você trabalhar com... Ó, eu vi porque... Gente, vamos combinar assim? Escreva uma linha só que eu vejo. Cláudia, eu vi. Eu vou te vendo. Parabéns. Ó, gratidão do fundo do coração. Não fiquem que foi. Eu vou te ver duas linhas. Gente, esses biscoitos podem agregar valor pra vocês. E é por isso que eu passei semanas pensando em o que eu ia fazer. E ontem, meu filho, eu mudei de última hora. Eu ia trazer pra vocês o gingerbread. Mas eu achei que essa receita pode agregar mais valor pra vocês. Porque gingerbread, vocês conseguem uma receita. E isso é inovação. Isso é diferencial. Isso agrega valor ao produto final. E é o que eu sempre falo pras minhas alunas. A gente conquista cliente. Primeiro, pelos olhos. É sempre. Primeiro, são os olhos. Depois, ele vai provar o seu produto. E depois que ele provar o produto, é que você vai conquistar de fato o seu cliente. Então, por isso que é importante você ter uma receita boa. É importante você ter um diferencial pra ser um atrativo no mercado. E, claro, por que é que, gente, as pessoas dão tantos cursos hoje em dia? Eu sei que é bagunçado. Eu sou uma pessoa que faço inúmeros cursos na internet. Muitos. Eu assisto cursos de tudo que vocês podem imaginar. Por quê? Porque eu gosto. Mas, já passei por muita coisa ruim. Já passei por muita coisa ótima. Então, eu quero os olhos ótimos. Eu quero os ruins. Mas, se aprimorar, gente, é bênção. E vocês têm uma chance. Os profissionais do Top Class estarão dando aulas. Gente, por R$ 8,00, receber aulas de profissionais é melhor do que o YouTube. Sabe por quê? O YouTube é de graça, mas você erra a massa. Uma massa que você erra, você perdeu o quanto de produto? Pensa. Para e pensa. Vale a pena. Vamos aqui fazer a massinha escura. Eu vou fazer aqui para vocês. Vamos lá para vocês o que a gente faz por ser a escura. Vou colocar vocês de novo aqui. Aqui ninguém está parado, né? Pelo menos você se movimenta onde está a aula. Ninguém está parado. A boca vai para a hora que vai para cá. Ó. Eu vou pôr a minha massinha no saco. E aí? É que ver aqui. Deixa eu ver que a língua. E aí? O pessoal está parado. É muito bom. Enfantar a minha massinha. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Talvez a minha massinha. É muito bom. É muito bom. Ah, eu queria fazer, vocês vão ver, gente, quando a gente faz os saquinhos, você abre papel em cima, papel de sede embaixo e tudo mais. É legal? É, mas é muito papel desperdiçado e você, levando no papel para a geladeira, você tem contaminação cruzada. Levando no plastiquinho, ele está super protegido e ele está abertinho e pronto para você usar imediatamente. Gente, isso de abrir um saquinho é uma técnica que adianta o trabalho de quem faz, trabalha e tem que fazer muito. Por que é importante a gente adquirir técnica, gente? Porque agiliza trabalho. Quando você tem toda a sua produção comprometida, você vende tudo o que você faz, tudo o que você conseguir que te aprimore, que leve você para um próximo nível, onde você vai ter uma performance melhor, é bênção, gente. É bênção, é investimento que traz um lucro enorme. Ó, aqui eu vou cortar sem e vou cortar pouco. Eu gosto dele com... Vou fazer menos aqui, porque deu para entender, né? É tão fácil, tão fácil. Qual é a verdade? Mas é aquela coisa do óbvio. Existem coisas que são tão óbvias, depois que a gente vê alguém fazendo. Mas pensar nisso, ninguém pensou. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que ir criando coisas que vão facilitando a vida da gente. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o pó. Esse é o pó dourado. Eu tô usando o pó dourado da Sugar Art, tá? E... Gente, eu falei da Sugar Art, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso agradecer imensamente, do fundo do meu coração, o meu patrocinador no Congresso. Gente, tinha que ser meu patrocinador. Eu amo viajar, eu amo conhecer novos lugares. E o meu patrocinador é o JP Guide. É um guia do Japão que eu olhei. É sensacional. Eu fico viajando lá nos negocinhos deles. Gratidão do fundo do meu coração. Olha que coisa mais linda. Ah, vocês não estão vendo? Pera. Ah, não tava. Pera. Vou ajeitar, depois eu vou mostrar de cima. Não se preocupem, que eu vou mostrar tudo. É bom vocês tirarem o biscoito, tá? Não façam como eu tô fazendo. Tirem o biscoito antes, porque se o pozinho for para a massa, você já começa a comprometer a massa que tá aqui ao lado. Eu só não vou fazer isso porque vai ser perda de tempo. E aqui, tempo é... Na verdade, aqui não. Em qualquer lugar no mundo, para qualquer indivíduo no mundo, tempo é o nosso maior tesouro. Tempo é aquilo que a gente tem de mais importante na vida da gente. Dinheiro nenhum no mundo compra o tempo da gente. Bora aproveitar bem esse tempo, gente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode não chegar. Olha que lindo! Olha que lindo! Ai, que amor! Meu Deus! Esse aqui eu vou fazer, ó. Aqui. Ai, eu não tenho cortador. Já pensando nisso, a gente pega uma faquinha, aproveita o próprio estêncil, faz a marquinha, vai contornando. O estêncil é durinho, não é papel. Ele é ótimo para isso, tá? Aí você contorna. Pode fazer com o estiletezinho, mas eu mostrei com a faca, para que vocês vejam que pode ser com o que vocês têm em casa, tá? Nem precisa de cortador, ó. O que será que vai sair aqui? O que será que nós vamos ver aqui? Ai, esse é tão lindinho, gente. A hora que eu vi como ele ficou, eu me apaixonei. Olha isso. Olha isso. É só você ir passando o pincel. Vocês dão uma batidinha. Por quê? Para que o ó fique, de fato, no escoito. O grande, né? A grande sacada aqui é fazer isso antes de levar ao forno. Porque a massa faz com que o cozinho não fique no biscoito. Olha só. É muito lindo. Vamos fazer sininhos dourados e é bonitinho, né? Sim. Vamos fazer sininho dourado. Vou fazer só mais esses dois aqui. Porque eu sou apaixonada. Vão colocando as dúvidas, gente. Eu vou conseguir responder vocês. Quando terminar a live, eu vou ter o maior carinho. Vou responder cada um. Já quero agradecer a todos por estarem aqui, por participar. Quem virá depois, né? Todo mundo consegue ver ao vivo. Então, você que está entrando depois, não está vendo ao vivo, minha gratidão do fundo do coração. Aqui, olha. Vamos fazer mais um. Gente, para tudo eu falo gratidão, né? Mas, olha, eu vou dizer para vocês que quando eu aprendi a praticar a gratidão... Eu criei a minha conflitaria e hoje eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. E graças à prática da gratidão, a prática da meditação. Para que eu possa contribuir com mais pessoas. Eu tenho um grupo no Telegram gratuito, tá? Você está com um problema emocional? Está difícil? E a pandemia te pegou de um jeito que você não está aguentando? Vai para lá. Vai para o meu grupo do Telegram que a gente tem. Eu levo todos os dias algo para vocês. Para que ajude no psicológico. Olha, deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Fala sério, se não é um show. Show, show, show. Olha só que coisa mais linda, meu Deus do céu. Vai dizer quem é que não vai gostar de ganhar um biscoito assim? E detalhe, gente, essa receita aqui é o negresco, é o Oreo. Eu cheguei na receita do Oreo, fica perfeito. Perfeito, tá? Lindo, lindo, lindo. Tá? Eu vou pôr aqui na forma e mostro para vocês na forma. Vamos virar. Ups! Vocês estão tão para baixo que agora não conseguem nem me ver, né? Obrigada. Vamos lá. Gente, tá muito, 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 muito calor aqui. Não vai dar para pegar caça aqui, tá? Eu peguei uns minutos direitinho, já manchei todo o biscoito. Vou fazer uma manobra nova aqui para que isso não se perca. Quando a massa está gelada, você consegue fazer sem problema nenhum, tá? Quando a massa está mole desse jeito, como você passou um pó? Você passou um pó numa gordura. Se a sua mão estiver engordurada, esse pó vai se transferir do biscoito para a sua mão. Da mesma forma. Saiu de uma gordura e foi para a outra, tá? Então, a gente faz uma ginastiquinha. Levanta com o saquinho e faz uma ginastiquinha. Eu não mostrei a ginastiquinha para vocês. Espera aí que não tem nenhum pronto, mas eu vou fazer um para vocês verem como é a ginastiquinha que a gente tem que fazer para tirar a massa. Já fiz um, né? Vamos pôr dois horários também. Já vou pôr lá na forma. Cinco minutinhos a mais. Quem quer ver esse formato? Quem quer ver esse formato saindo? Olha só que coisa mais linda. Ai, gente. Opa. Ai, ai, ai. Não existe nada melhor, gente, do que a gente ser apaixonado pelo que a gente faz. A vida fica uma delícia. Se você não é apaixonado pelo que você faz, procure sua paixão. E se você tem uma paixão que você sabe que você pode usar para gerar valor para outras pessoas, utilize isso, gente. E essa é a nossa missão de vida. É gerar valor ao mundo. Olha, ginastiquinha, tá vendo? E olha, olha, que show de biscoito. Quem não ia amar ganhar um biscoito assim? Fala a verdade. Vou baixar. Ai, não consigo. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Quem chegar depois... Esse biscoito negresco é desenvolvido por mim. Fui eu que criei. Gente, eu criei praticamente todos os biscoitos da patisserie. Então, eu não preciso me preocupar. Tudo é criação minha. E é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Eu ensino as pessoas a criar. Quando você cria, quando você começa a criar as suas coisas, que você faz aquilo, que as ideias vão brotando, brotando. Você sabe fazer uma massa. Sabe que é coisa de farinha? Você sabe como cobrir. Você sabe como fazer. Você sabe. Aí, você sabe. Aí, você pode fazer as coisas para você desenvolver inúmeras coisas. Aí, eu... Eu estou vendo aqui uma batalha de saudade. Gente, eu enxergo vocês. Ai, meu Deus. Deve ser sementinha. Gratidão, gente. Olha. Façam. Eu acho que eu já extrapolei, né? Eu já tenho que ir. Ah, peraí. Outra coisa que eu criei. Não, gente. Eu não vou sempre falar. Por que eu fiquei a noite inteira fazendo? Olha as minhas olheiras. Vocês estão reparando nas olheiras? A gente inteira fazendo isso para vocês. Eu quero dar essa ideia para vocês. O que eu fiz? E cortando. Ainda está cortando? É porque eu fiz no celular, né? Olha. Eu vou mostrar aqui para você. Ó. Isso aqui, gente. Quem é que conhece o calendário do advento? Como funciona o calendário do advento? É uma contagem regressiva do dia 1º de dezembro até o dia 25, que é o Natal, onde as pessoas abrem uma portinha, uma gavetinha, um compartimento por dia. E aqui, eu fiz o meu calendário do advento dessa forma, com as cores da pâtisserie. E o que eu imaginei? Vocês podem fazer o calendário, faz com as gavetinhas e vocês coloquem dentro os produtos de vocês. Se vocês têm 30 produtos que vocês trabalham, é oportunidade... 25, né, gente? 25, me desculpe. 25 produtos que vocês trabalham. É o momento que vocês têm de fazer o cliente conhecer os seus 25 produtos. Ele vai ter oportunidade de provar todos os seus produtos. Aqueles que ele já provou e gostou, e aqueles que ele nunca provou. E que ele vai se apaixonar. Então, aproveitem e façam os calendários. Coloquem. Isso é muito... Lá nos Estados Unidos, eles são apaixonados por isso. E as crianças... Gente, meus filhos... Todo ano eu faço o calendário do advento para os filhos. Esse ano, não, porque eles já estão grandes. Mas, enquanto eles eram pequenos, eu fazia para os filhos. Esse aqui, eu vou sortear na minha live. Eu vou fazer uma live no dia 19 do 11, tá? Vai ser no grupo de Biscoitos Modelados e Saborizados. E essa live, eu vou ensinar mais biscoitinhos para vocês, tá? São outras formas. E vai ser o lançamento do meu curso, tá? Eu vou abrir uma turma para o meu curso. Olha. Ali, o que vocês vão fazer depois? Esses são os que... Esses daqui são os que a gente fez. Olha só que fofurinhas. Quem estiver participando da live do curso vai concorrer, né? Ao sorteio do meu... Desse calendário do advento que eu fiz. Espero vocês na minha live. Aqui está no meu canal do YouTube, tá? Essa receita está no canal do YouTube. Dá para fazer um presente legal para o Natal. Dá para vender assim, em saquinhos. Fica uma lembrancinha super delicadinha. Bem bonitinho, tá? Procurem inovar, gente. Procurem trazer coisas novas. Por quê? Porque isso cativa cliente, tá? Beijinhos nos corações de vocês. Ah, é o print, né? Gente, como é que nós vamos tirar o print com esses biscoitinhos? Vamos ver. Será que eu consigo? Eu precisava ser maior. Peraí. Não dá. Não dá para tirar o print, gente. Tirem o print. Já sei. Pronto. Vamos fazer o print com a Patizinha, né? A boneca que a minha irmã fez para mim. Com tanto amor, com tanto carinho. Pronto. Pode printar que eu estou representada pela Patizinha, né? Print. Momento print, gente. Quem fizer, me marca. Eu vou amar. O meu perfil no Instagram é arroba patianteório. E o meu canal do YouTube, eu vou deixar para vocês nos comentários. É patiserri, confiserri e arte. Tá? Beijinhos nos corações. E um ótimo Natal para todos. Que Deus abençoe grandemente. Todos vocês. E que vocês consigam vendas. Consigam agregar valor às vendas de vocês. Tá? Quer? Deu para tirar o print? Eu não consigo ver. Beijinhos, gente. Que Deus abençoe grandemente a todos que passaram por aqui. Tchau.